Era pra descer do sol a brincadeira, pega mas não se afega não Usa máscara no colchão, mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Tem outra boca te pensando, pra não correr o risco Eu vou confessar, eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar, mas eu já me apeguei